...completa nas Ilhas Maldivas. É super fácil participar. Pois é, chique, né? Basta jantar R$ 100,00 em notas fiscais, ir ao posto de troca que fica aqui no piso L2, em frente ao Zara Rome, e começar a torcida. Já pensou você e seu amor casando nas Ilhas Maldivas? Que maravilha! Ou mesmo renovando votos, né? Perfeito! Pois ainda dá tempo de participar. A promoção segue até o dia 16 de junho. Outro convite que eu quero fazer é para...